Nós, como gestores, a preocupação vem à tona aqui diante da nossa BR, temos tráfego bastante de veículos pesados. Então, ontem, quando tomamos conhecimento, já entramos em contato com o superintendente, os engenheiros do DENIT, com o pessoal da PRF também, o inspetor Donizete, toda a equipe, Vanderlei, para já sinalizar. Essa via é uma via federal, então fica dentro do nosso município de Alto Garça, mas nós precisamos, não podemos intervir por ser uma rodovia federal. Então, por isso a gente acionou os órgãos competentes para isso. E hoje, já de manhã, nessa madrugada cedeu mais um pouco, o volume de chuva está bastante. Hoje, pela manhã, já entramos em contato novamente, a equipe se deslocou de Cuiabá, chegaram agora na hora do almoço e estamos aqui tomando a decisão de qual é a melhor logística para estar resolvendo esse problema. Então, aqui está o engenheiro responsável, o Marcelo, o superintendente também do DENIT acompanhando, o pessoal da PRF junto. Então, vai ficar esse par e siga aqui por 24 horas até solucionar o problema. E nós, eles já estão mobilizando, vendo aqui a via alternativa para ser construída aqui através das aduelas. Provavelmente, o material já começa a chegar a partir de amanhã. A equipe, que é a empresa contratada para mobilizar, também já está aqui no município de Alto Garças. Então, eu acredito que eles já vão estar tentando resolver. É um problema grave, não se resolve do dia para a noite, vai demorar em torno de seis meses para ficar a obra totalmente concluída. Então, a gente pede aí a toda a população de Alto Garças, os moradores de Alto Garças, evite usar essa via, use as vias laterais da cidade de acesso. Tenha um pouquinho de paciência, porque vai ser resolvido. Já está mobilizado aqui toda a equipe para isso ser resolvido. E nós, nossos engenheiros também da prefeitura, o Cristian e a Jéssica, vão acompanhar a obra. O prefeito, eu como vice-prefeito, secretário de obra, secretário de meio ambiente, enfim. É toda uma equipe envolvida para solucionar esse problema e termos aí esse acesso da via lateral com a BR totalmente trafegável. E é sempre bom alertar a população sobre os cuidados, né? Com certeza. Evitem passar aqui na BR, porque ela está perigosa, sim. Dá esse fluxo de uma via só, pareciga. Então, as carretas, elas trafegam ainda em velocidade alta, por mais que esteja sinalizado. Então, não passem aqui a pé de bicicleta, usem as vias laterais por conta do perigo mesmo.